Conta, ei, das histórias vividas com você E as risadas que ainda vamos dar As batalhas vencidas sem saber Que a batidinha é uma guerra pra lutar Sabe aqui, estou aqui por sofrer Estendendo a mão pra te ajudar Ah, e eu sei você tá ali mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo Amigo velho 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 Já tô terminando Tá preparado? Amigo velho Amigo velho Ah, cê gosta de ver a terra nascer de já Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! 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 Abertura Abertura Eu vou lutar Por causa de paz e amor Só no corral Do jeito que o rei mandou Eu vou lutar Por causa de paz e amor Só no corral Do jeito que o rei mandou Pega a tristeza e regalo Parabéns ao dia a dia Pega a santona e corte Por causa da alegria do mundo Abertura 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 Aplausos Aplausos